Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal. E hoje é rap do Capitão América, Torre e Gavio Arqueiro. Momentos com quem se foi. Já regimos também que era Homem-Aranha, Flash e Batman. Momentos com quem se foi. Vamos ver se é aqui, ó. Vamos lá, 3, 1 e play. Eu já escuto vocês, né, em outras plataformas. Caraca, velho, olha isso. Que vibe triste. Hum, nostalgia. Caraca, velho. Que triste. Agora é o Gavião. Caraca, que triste, velho. Depois que eu vi sua cabeça rolando no chão. Pensei que iria acabar a minha solidão. Marris não. Maldita depressão. Caraca, velho. É isso. É isso. Mano, que música. Mano, que música. E eu não sei por que eu não reagi, velho. Que música bonita. Gostei. LucasRT. Gabriel Rodrigues. Pêo 028. Uma saudade do Pêo, velho. Nerd. Rios. Caraca, velho. Muito foda, velho. Gostei muito. Gostei muito. Sete minutos. Ah, zoe. E saudade do Pêo, velho. Que saudade do cara. Das edições que ele fazia. Muito foda. Então, esse é o vídeo. Se você quiser gostar, gostar. Deixa o like. Se inscreve no canal. Passe o vídeo, ok? Ativa o sininho. Não se esqueça. Fui.